Sobre o movimento antivacina, qual é a sua opinião? Ele tem influenciado muito e isso tem feito, uma das consequências desse movimento antivacina, eu acho que ele contribuiu muito para a queda do que a gente chama de cobertura vacinal da população. E esse é um dos fatores que contribuiu muito para esses surtos que a gente está vendo hoje em dia. Ano passado a gente teve surto de febre amarela, ano passado começou o surto de sarampo, a gente está tendo surto de sarampo agora de novo. E quanto mais esse movimento avançar, eu acho que a gente pode ter o surgimento de outras doenças que até então estavam, não digo erradicadas no mundo inteiro, mas erradicadas em determinados países, por exemplo, aqui no Brasil. Eu não sei se você já ouviu falar, provavelmente já. Nos anos 20, na urbanização das cidades brasileiras, o governo estava querendo vacinar a população. E isso, a maior parte da população não foi se vacinar e ocorreu várias mortes naquele período. Ao seu ver, como uma médica e uma pesquisadora, os movimentos anti-vacina, eles podem acabar extinguindo a população de determinados países? Se o movimento anti-vacina poderia extinguir uma população inteira, aí eu acho que é um... Extinguir uma população inteira eu acho um pouco difícil. Porque o que você está falando na década de 20, que aconteceu, foi aquela revolta da vacina, não é isso? Isso. Que aconteceu no Rio de Janeiro, porque, na verdade, a vacina se tornou obrigatória, porque estava tendo surtos e a população estava morrendo naquela época por uma doença específica. E aí teve aquele humor todo de que as pessoas, os sanitaristas iam na casa das pessoas vacinar, e aí que pediam para as mulheres tirarem a roupa, e a população se revoltou, foi o massacre da Serra Eléctrica, na verdade. Mas o que foi provado é que aquilo funcionou e aquilo, na verdade, fez com que aquele surto da doença desaparecesse. Se acontecer desse movimento anti-vacina fazer com que a população deixe de se vacinar de um modo geral, o que vai acontecer são o ressurgimento dessas doenças poliomielite, sarampo, febre amarela, sarampo, cachumba, roubela, todas essas doenças que a gente tem vacina. Eu não diria que vai extinguir a população inteira de uma cidade, mas vai fazer um estrago muito grande. O último pelo qual a senhora escolheu a área de medicina, essa área médica e tudo mais. O que me estimulou a escolher essa área de pesquisa, de ciência, foi justamente a descoberta de... No caso das vacinas, eu sempre fui estimulada a trabalhar com vacinas, desde a época da minha iniciação científica. Eu sempre quis trabalhar com vacinas, porque eu via que existiam vacinas que funcionavam muito bem, que eu pensava na minha cabeça, né, de adolescente, nossa, tem tanta vacina que funciona tão bem, por que a gente ainda não tem vacina para todas as doenças? Então, isso, para mim, ficou sempre na minha cabeça de adolescente. Eu quero descobrir, eu acho que é um sonho, era um sonho, é um sonho, né? Eu achava que a gente tinha que ter vacina para todas as doenças infecciosas. Então, quando eu via no Jornal Nacional, crianças morrendo de malária na África ou tuberculose, ou quando surgiu o HIV, que foi justamente na época que eu estava fazendo vestibular, que eu estava no colégio, aquilo ficou na minha cabeça. Eu achava, assim, que se a gente tinha vacina que impedia que uma criança tivesse poliomielite, eu tive caso, não eu, mas eu tive caso de poliomielite na minha família, de tias, minhas idosas, né, que hoje já estão idosas, mas que na época não se vacinaram. Então, aquilo ficou sempre na minha cabeça. Eu falava, gente, se a gente tem a vacina, por que a gente não toma? Mas, ok, mas tem doenças que a gente não tem vacina. Por que a gente não tem vacina? Alguém tem que descobrir a vacina para essas doenças. Então, isso sempre ficou na minha cabeça, essa coisa da curiosidade científica, do raciocínio lógico, de tentar encontrar uma maneira de fazer uma vacina para uma doença que não tinha vacina. Então, isso tudo me estimulou desde muito nova, na época do colégio. Eu já achava super interessante e, desde o começo da faculdade, eu quis trabalhar com vacina. Na sua opinião, o efeito rebanho é bom ou prejudicial para as pessoas, tendo em vista que várias outras podem ter o mesmo pensamento? O efeito rebanho não só é bom, como ele é imprescindível. O que é o efeito rebanho? Quando a gente consegue vacinar, por exemplo, no caso do sarampo, tá? A gente consegue vacinar 96% da população com aquela vacina, a vacina do sarampo. Então, a gente consegue fazer com que toda a população, ou seja, 100%, está protegida. A gente forma um escudo. Esse é o chamado imunidade de rebanho, imunidade de grupo, imunidade coletiva. O que é isso? Tem algumas pessoas, por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, pacientes que têm algum tipo de imunodeficiência, idosos que estão fazendo tratamento com imunossupressores, pacientes transplantados, bebês, que não podem tomar determinadas vacinas, certo? Então, essas pessoas não podem tomar essas vacinas. Então, vamos supor, vamos imaginar aqui o nosso grupo. Vocês quatro não podem tomar a vacina triplice viral por algum motivo de saúde. Como todo o outro resto do nosso grupo está vacinado, se alguém aqui chegar ali na porta e estiver infectado com o vírus do sarampo, o fato de todo o resto estar vacinado forma um escudo. E não deixe esse vírus chegar perto de vocês. Ficou claro isso? O que é a imunidade de rebanho? É o fato da gente conseguir formar um escudo na população e não deixar aquela pessoa que está infectada fazer o vírus circular perto daquelas pessoas que, por algum motivo de saúde, não podem tomar vacina. E isso só é alcançado, por exemplo, quando 95, 96% da população está vacinada. É a chamada cobertura vacinal que a gente fala. No caso do sarampo no Brasil, caiu para 90%. Então, digamos, em vez de quase todo mundo aqui está vacinado contra o sarampo, só nós cinco aqui estamos. Aí chegou alguém infectado aqui, conseguiu chegar perto de vocês que não podem tomar vacina. Resultado? Você se infectou. Então, essa é a questão da imunidade de rebanho, imunidade coletiva. É você formar um escudo e impedir que a infecção se propague, se alastre na população, protegendo, assim, aqueles que não podem se vacinar por motivos de saúde. Agora imaginamos o seguinte, por conta da imunidade de rebanho, eu não tomei a vacina, só que todos aqui tomaram. Aí eu começo a ter o pensamento, ah, todo mundo tomou, eu não vou tomar. Eu não preciso, eu tenho a imunidade de rebanho. Aí eu começo com esse pensamento, a Michelle começa com esse pensamento, vai todo mundo com esse pensamento. Aí a cobertura vacinal cai e acabou a imunidade de rebanho. Então a imunidade de rebanho é boa por conta disso, mas também pode criar um relaxo por parte da população como indivíduo? É, a pessoa não tem que se apoiar na imunidade de rebanho. A pessoa tem que contribuir para a imunidade de rebanho. As únicas pessoas que podem, digamos assim, fazer uso da imunidade de rebanho são aquelas pessoas que não podem tomar vacina. As pessoas têm que se vacinar para criar a imunidade de rebanho e não depender da imunidade de rebanho. As únicas pessoas que podem depender da imunidade de rebanho são aquelas que não podem tomar vacina, senão a imunidade de rebanho não acontece. A imunização em crianças no Brasil é obrigatória. Em 2017, teve o menor índice dos últimos 16 anos, taxa de 85%. Mediante isso, como podemos convencer a população da importância da vacinação? Eu acho que tem que se intensificar cada vez mais as campanhas, tanto por parte do governo, quanto por parte dos profissionais de saúde, esclarecendo a imprensa, que eu acho que ultimamente tem feito um papel fundamental na divulgação da importância das vacinas e o cidadão que é esclarecido e que tem que, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, ajudar na divulgação da importância da vacinação. Porque o fato é que a vacinação caiu no Brasil porque as pessoas decidiram não se vacinar. Por isso que a nossa cobertura vacinal caiu. E foi aí que começaram a surgir os casos de febre amarela, de sarampo, porque a população decidiu não se vacinar. Por N motivos, vários motivos. Alguns motivos são religiosos, outros motivos são simplesmente porque ah, eu não vejo sarampo há tanto tempo, não deve existir mais sarampo. Então eu não preciso vacinar meu filho para o sarampo. Mas é justamente pelo fato de você ter vacinado o seu filho que você não está vendo nenhuma criança com sarampo. Mas o vírus continua circulando por aí. As crianças nasceram com memórias imunológicas de defesa dessas doenças por genética dos pais? Você acha que é muito futurista, muito... Não, a mãe ela consegue transmitir para o feto, para o bebê, através da placenta, anticorpos. Está aí a importância de a mãe fazer o pré-natal, tomar as vacinas que são recomendadas. Mas transferir essa memória imunológica para as crianças geneticamente, eu acho um pouco difícil contra todas essas infecções. Existem algumas resistências naturais a algumas infecções que acontecem e que são passadas geneticamente. Posso te dar um exemplo. Na África, por exemplo, a infecção por malária, ela é causada pelo plasmodium falcípari, que é uma infecção bem grave. Aqui em crianças menores que 5 anos, por exemplo, causa malária cerebral. Aqui no Brasil, a gente tem uma infecção por malária um pouquinho diferente, que é causada por outro protozoário, que é o plasmodium vivax. E na África não tem essa infecção por plasmodium vivax, porque a população da África começou a ter uma mutação que não expressa o receptor para o plasmodium vivax. Isso foi passando de geração para geração, para geração. Então, a população africana não tem o receptor, digamos, que esse plasmodium usa para infectar a hemácia. Então, isso acabou acontecendo na África. Na África não se tem infecção por plasmodium vivax. Por outro lado, no Brasil a gente tem. Então, isso é passado geneticamente. Mas, daí a você ter mutações que impeçam infecções por todos os patógenos, isso ser transmitido geneticamente é um pouco mais difícil. Mas, as mães que se vacinam e conseguem passar pela placenta os anticorpos gerados na vacinação, isso é super importante. Daí, o fato do pré-natal ser super importante. De congelamento, de gastos, de verbas públicas, principalmente na área da saúde. Como isso afeta a produção de vacinação e imunização? Se você acha que se afeta? Olha, o que eu estou vendo é que, assim, a produção de vacinas no Brasil, acho que, de um modo geral, não se afetou por essa crise. Biomanguinhos continua produzindo as vacinas necessárias. O calendário do SUS, ele não foi afetado, digamos assim. Nenhuma vacina deixou de ser oferecida à população do calendário. Inclusive, estão sendo feitas campanhas maciças aqui em São Paulo. Ontem foi o dia da imunização contra o sarampo. Eles ofereceram milhares de doses. Então, eu não estou vendo nenhum impacto negativo na produção ou na oferta de vacinas para a população brasileira. É só chegar lá no posto, as vacinas estão disponíveis. É mais uma questão da procura do brasileiro à vacina e não à oferta da vacina. Na sua opinião, por que elas não acreditam nas vacinas? Então, eu acho que existem diversos motivos para as pessoas aderirem ao movimento antivacina. Existiram vários rumores, desde que a vacina tríplice contribuía para o desenvolvimento de autismo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O médico, inclusive, que lançou essa teoria, publicou um artigo científico numa revista de renome. Só para vocês terem uma ideia, ele fez esse artigo com 12 crianças. Depois, se descobriu que ele tinha ganho dinheiro para fazer esse artigo, porque ele era financiado por uma indústria farmacêutica que ia fazer uma nova vacina. Mas para vocês verem o estrago, ele fez um trabalho desse com 12 crianças, disseminou essa ideia, muita gente comprou essa ideia. E nos últimos 12 anos, os cientistas vêm tentando desmentir esse fato. Já desmentiram, acabou de sair um trabalho publicado com mais de 650 mil crianças. Ele fez com 12. Já publicaram com 650 mil crianças, mostrando que não existe nenhuma correlação correlação entre vacina e autismo. Mas ele ganhou muitos seguidores e até seguidores famosos, artistas, modelos que são contra o uso de vacinas. Às vezes, por questões religiosas, princípios, porque acham que eles não têm a menor ideia do que estão colocando dentro das seringas. Já tem boatos de que os casos de microcefalia no Brasil foram causados por vacinas. Inúmeros boatos, fake news, como... Enfim. E aí as pessoas acreditam e compram essa ideia. E você desmentir é muito mais difícil do que você lançar o boato. E aí